Muitos A, muitos A, muitos A. Fizeram o shift A, shift A, velho. Pode girar, girar tudo, girar tudo. É shift A, shift A, aham. Eu vou segurar lá do teto, posso segurar do elevador. É, nossa HPS. É shift A, é shift A, guys. Eu vou pangar atrás de ti, HPS. Comeiro, comeiro. Só sai, só sai, HPS. Eu tô segurando a H. Eu tô segurando a H também. Pegou os dois costas, mais um, velho. Um ram, pegou o outro costa. Ai! 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 O la la! O pai tá de zoe, cuzão! Tô de zoe, tô de zoe. Tô de zoe. Compre uma arma com uma lotável aí. Mano, eu vou passar bem rápido. Tchau, tchau, tchau.